Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar de coisa um pouquinho mais pesada hoje. Vamos falar de programas de governo para a ciência dos candidatos à presidência do Brasil. Estamos na boca do gol da eleição aí e acho que é importante tratar esses assuntos. E eu vou me focar na minha análise aqui por um motivo simples, nos candidatos mais liberais, em especial no candidato Jair Bolsonaro, tá? Porque são os programas que realmente destoam do que vem sendo feito normalmente no apoio à ciência no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas até. Então eu não vou conseguir abordar os outros candidatos, em parte pelo tamanho da empreitada, que eu não daria conta. Em segundo lugar, porque realmente quem está trazendo uma abordagem diferente, e diferente não quer dizer boa, são os candidatos liberais, tá? Então principalmente a Moedo e Bolsonaro, que tem uma visão que destoa do tradicional. E nesse caso eu acho que é uma visão que destoa do tradicional pelo lado negativo, infelizmente, tá? Tentando evitar todo tipo de ideologização, de adjetivação. A minha ideia aqui é analisar fatos e do ponto de vista de propostas, saber se essas propostas funcionariam, se elas teriam um impacto positivo na ciência brasileira. Eu devo muito dessa análise, vou colocar o link aqui na descrição também, vou colocar o link no meu blog na Folha, ao trabalho que está sendo feito no blog Direto da Ciência. Um blog muito bom, um site muito interessante sobre política científica de maneira geral, editado pelo Maurício Tufani, velho Tufa, veterano da área de jornalismo científico no Brasil, e um texto que foi publicado lá da Cíntia Leone, que também é jornalista dessa área, e deu uma visão bastante interessante sobre o programa especificamente do Bolsonaro. Eu vou focar nesses aspectos especiais, que têm algumas coisas em comum com o programa do Amoedo, por exemplo. Se a gente fosse resumir, essa visão liberal de como lidar com a questão do investimento em ciência no Brasil, ela tem alguns aspectos-chave, que se casam bastante com a visão econômica e política ideológica liberal. Em primeiro lugar, você tem a ideia de que é preciso transferir para a iniciativa privada a maior parte do investimento em pesquisa científica no Brasil, desmamar, entre aspas, os cientistas brasileiros do investimento público, e, em segundo lugar, aumentar a interação com empresas, com a iniciativa privada, transformar, de certa maneira, o cientista em empreendedor, ou futuro cientista, ou aluno de universidades em futuro empreendedor, e sair um pouco da visão do pesquisador como cientista em instituição pública. Essas são as grandes linhas mestras desses programas, em especial do Bolsonaro, a gente tem algumas ideias, por exemplo, como o investimento em pesquisas na área de grafeno, que é um composto de carbono com muitas aplicações tecnológicas hoje, e também o nióbio, que é considerado um mineral estratégico para a indústria aeroespacial e eletrônica. Eu apontaria três grandes equívocos, três grandes problemas nesse tipo de visão, que, a longo prazo, tenderiam a acabar encolhendo o potencial científico do Brasil, inclusive o potencial tecnológico e de inovação do Brasil. Ambas as visões, em especial a do Bolsonaro, miram muito nessa coisa de transformar diretamente ciência em tecnologia, em inovação, em desenvolvimento econômico, mas elas acabam tentando mirar num lugar e acertando no outro com efeitos não pretendidos. Isso que eu quero tentar explicar aqui. Primeiro, a ideia de investimentos privados em ciência e tecnologia, ela é bem complicada de analisar, tá? Não é uma coisa simples, a gente tem que separar, por exemplo, a diferença entre investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, que pega um monte de coisa em empresas, inclusive, tá? Pra vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, hoje, o cálculo é que 60% do investimento em P&D já é privado, que é um valor comparável a da Europa aos Estados Unidos, e superior a Israel, por exemplo, que Israel é citado, inclusive, no programa do Bolsonaro, tá? E desenvolvimento científico, ou pesquisa básica, que são coisas diferentes. P&D, pesquisa e desenvolvimento, se você faz uma pequena adaptação num programa de computador pra uso na sua empresa, isso já conta como P&D, tá? Muitas vezes são coisas minimamente incrementais, que mudam um pouco o impacto econômico, a força inovadora de uma empresa, mas que acabam entrando nessa conta. Então, essa é uma coisa. De fato, em países desenvolvidos, inclusive no estado de São Paulo, como eu falei, a gente tem muito investimento privado em P&D. Mas isso se reflete em tecnologias realmente inovadoras, e aí que é o ponto que a coisa pega? Não necessariamente. Então, esse é o primeiro equívoco, essa confusão. O segundo equívoco, que já tá ligado, obviamente, com esse, é o seguinte, a pesquisa básica, a pesquisa que parece que não serve pra nada, tá? É o grande motor das inovações que o pessoal aí, coaching, esse pessoal de empreendedorismo, de startup, esse negócio de falar de disruptivo. A pesquisa básica é o que faz o disruptivo, tá? Você mexer com o que não serve pra nada, aparentemente, em várias áreas da ciência, seja da biologia, seja da química, seja da física, é que muitas vezes dá o estalo pra tecnologias realmente inovadoras, tecnologias que vão realmente criar indústrias novas, mercados novos, que vão mexer fundo na economia. Por exemplo, tá todo mundo pirado, ultimamente, e todo mundo tentando achar abordagens econômicas, já tem droga saindo por aí e tal, da chamada CRISPR, que é uma técnica de edição de DNA muito mais precisa do que as que existiam antigamente, que é usada, inclusive, pra modificação de células pra tratamento de câncer, um monte de coisas novas tão aparecendo por aí. Esse negócio surgiu, apareceu na cabeça dos cientistas, quando o pessoal tava estudando sistema imune, entre aspas, né? defesas de bactérias contra vírus, tá? Que não tinha nada a ver com doença humana, nada a ver com aplicação direta. Todo mundo cita também o exemplo do laser, que hoje a gente sabe que só não cura caspa laser, né? Você usa pra cirurgia, você usa pra indústria, você usa no seu celular, você usa pra um monte de coisas. O laser surgiu com uma curiosidade ótica, como, olha que interessante essa propriedade da luz nessas condições específicas aqui, tá? Então, esse tipo de tecnologia surge de pesquisa básica. E pesquisa básica ainda é, no mundo todo, maciçamente financiada pelo governo a fundo perdido. Porque exige, de maneira geral, um tipo de investimento, um tipo de saco, realmente, pra esperar as coisas darem resultado, que só governos com planos de longo prazo conseguem. Empresas com visão de lucro no curto prazo, normalmente não conseguem fazer isso ou não têm tanta coragem de fazer isso, acabam tentando sempre fazer parcerias com o governo pra chegar nesse tipo de coisa. Isso vale, inclusive, pras grandes universidades privadas americanas. A pessoa fala, ah, Harvard, Stanford, MIT, é tudo privado? É tudo privado. Mas pra fazer esse tipo de pesquisa, eles recebem grana maciçamente pública, seja do governo federal americano, seja dos governos estaduais americanos, que muitas vezes, como na Califórnia, destinam muita grana pra isso. Então, de novo, essa visão tem uma tendência muito forte a evitar que o Brasil entre nessa briga de criar tecnologias realmente inovadoras, de parar de fazer coisinha incremental e partir pra coisas que podem modificar totalmente a economia de maneiras positivas. Você não investir desse jeito, com essa visão que é necessariamente, ou quase necessariamente, governamental, você quebra as pernas do país nesse sentido. E é engraçado, porque no programa do Bolsonaro ele cita o grafeno e o nióbio. O grafeno é um desses exemplos, tá? Eram estruturas de átomos de carbono que eram só interessantes, eram só legais, diferentes, que ninguém tava pensando em fazer muita coisa com elas. E aí começaram a aparecer várias aplicações tecnológicas, tá? Em especial na indústria eletrônica, mas em outras áreas também. Então, de novo, se não fosse esse tipo de investimento da pesquisa básica do governo, a gente não teria possibilidade de investir em pesquisa aplicada em grafeno. Essa é a grande ironia. E o nióbio é a mesma coisa. E o terceiro equívoco que eu acho sério dessa visão liberal, mais voltada pra empreendedorismo, pro mercado, é a seguinte, não, legal, eu acho que tem tudo a ver você tentar investir em uma visão empreendedora nas universidades, vamos criar startups brasileiras, vamos transformar os universitários brasileiros em empreendedores, beleza, acho ótimo. E os governos recentes têm feito isso sistematicamente, tá? Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, cada vez mais tem esse incentivo, tem essa coisa. Quem não tá respondendo hoje são as empresas brasileiras, tá? Você tem um ranking feito pela FAPESP, por exemplo, aqui a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, de quem mais deposita patentes comparando no mundo e no exterior, você pega Estados Unidos ou Coreia do Sul, a lista de quem mais deposita patente são empresas, beleza, empresas privadas. Você olha patentes, pra quem não sabe, só pra dar aquela passada geral, é tecnologia nova, né? Você registra uma tecnologia nova em seu nome pra você ter uso exclusivo dela durante algum tempo, isso que gera inovação, gera grana, gera um monte de dinheiro. de coisas. Agora, no Brasil, quem mais deposita patentes hoje, quem tá com o olho mais voltado pra inovação, são as universidades públicas, tá? É a USP, é a Unicamp, tá? A Petrobras é uma das únicas exceções ali no meio, tá? De novo, uma empresa pública. Então, beleza, vamos incentivar as empresas a investirem em ciência e tecnologia? Acho ótimo. Só que, quem não tá com uma cultura muito clara de realmente inovar hoje, não são as universidades brasileiras, são as empresas brasileiras, tá? Então, falta essa visão. Enfim, resumindo, as coisas são complicadas, tá? Não adianta você tentar olhar com viés apenas ideológico. Beleza, eu acho que, do ponto de vista ideológico, vamos ter um debate maduro e aberto, sem demonizar nem o lado mais estatizante, nem o lado mais liberalizante. Vamos fazer o que funciona. Só que, às vezes, o lado liberal tem um óculos ideológico que impede de ver como as coisas funcionam, às vezes tão forte quanto o óculos estatizante ou esquerdizante, enfim. Galera, por enquanto é isso. Devo ter, talvez, mais algum vídeo aí sobre eleições nos próximos dias. Espero que vocês tenham gostado. e não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. E é isso aí, vamos debater, porque é importante ver o futuro do país sendo debatido, é coisa séria. Beleza? Abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Abraço, fiquem com Deus, até a próxima.